Prepare-se, a festa vai começar. A partir de agora, o DJ que arrebenta na pista. Lutinha 011, o moleque das puras porra. É só as melhores. Todo o Brasil está dançando, sobre o comando do DJ. Esse é o DJ Tralha, tá? Aqui é só porrada. Clube 17, fabrica de Matelot. Vem, 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 se o seu corpo balançar. Mas a novinha de hoje em dia parece profissional. A novinha de hoje em dia parece profissional. Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau. Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau. 24 por 48, trancado com ela na cama. 24 por 48, trancado com ela na cama. Dá a xota, dá o cu piranha e depois me mama. Dá a xota, dá o cu, vem, vem. E depois me mama e separei porra. Vem, 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 O sonho das menas azadas é o mesmo de todo dia O sonho das menas azadas é o mesmo de todo dia Comer uma puta gostosa, com roupa de academia Comer uma puta gostosa, com roupa de academia Eu não quero saber, eu vou tacar Eu não quero saber, eu vou ter que tacar Eu não quero saber, eu vou tacar Eu não quero saber, eu vou ter que tacar Se ela não for gostosa, a roupa que fez ficar Se ela não for gostosa, a roupa que fez ficar Mas a branquinha eu tô comendo, a pretinha eu tô comendo A alta eu tô comendo, eu só quero tacar dentro A baixinha eu tô comendo, a magrinha eu tô comendo A gordinha eu tô comendo, eu só quero tacar dentro E se foda eu não quero saber, eu só quero tacar coisa dentro E se foda eu não quero saber, eu só quero tacar coisa dentro E a branquinha eu tô comendo, a pretinha eu tô comendo A lourinha eu tô comendo, eu só quero coisa dentro Tchau, tchau, tchau.